Ela não estava indo embora, aí ela foi embora. Vão chegando aí? Debaixo dos caracóis, dos teus cabelos, uma história pra contar. Do último romântico. Demorei, né? Vão chegando aí, tá? Nossa, preciso tomar um banho e lavar meu cabelo. E acabou que eu fui na cidade e não comprei o meu óleo da Kerastase, que acabou. E eu não gosto de ficar sem ele, porque ele é tão levinho, ele não pesa no meu cabelo. E esse que eu usei, ó, pesa. E pesa muito. O cabelo tá pesado, melecado. Precisando fazer a raiz, ó. Oi? Dois dedos de raiz. E Maratelma? Fê Franco, Maratelma chegou, amor sumido. O povo tava perguntando, cadê Maratelma? Voltei, Carmen Alves. Eu vou evitar de ficar pôr na mão no telefone, porque tem hora que eu acho que dá um pausinho nesse áudio, porque eu fico pôr na mão. A Sapela chegou. Eu tava com saudade. Então, Maratelma, o povo também. Tô aqui com o pé no gelo aqui, ó. A sacolinha de gelo tá em cima do meu pé. Estamos de volta, Sapela. Maria Tereza, Carmen Alves, boa tarde pra todo mundo, viu? Luzimar Roderbaum Rocha. Tudo bem, Luzimar? Eu tô bem, você? Você mora fora, Luzimar, ou você é do sul? Seu sobrenome é alemão? Roderbaum? Roderbaum. Ivana Regina, né? Cardoso, você machucou o dedinho. Não, o dedinho do meio do pé. Obrigada, Carmen Alves. Nossa, eu dei uma topada, Mara. Mas eu dei uma topada, mas eu dei uma topada. Mas dói, né? É, Mar... Raquel Nascimento, Luciana Fernandes. Cacau, 10 minutos de cada... Ah, Maria Tereza, dá até desânimo de fazer ao vivo. Ele é do Nuzi, voltamos, amor. Dá até desânimo, gente, de fazer ao vivo com esse problema no áudio. Mas não tem nada a ver com a minha câmera, porque eu já fiz com o iPhone, deu problema. Eu comprei uma câmera nova, aconteceu a mesma coisa. É do YouTube. Eu já reclamei lá, mandei uma reclamação. Aí melhorou por uns dias e agora voltou de novo. A Deluze chegou, vamos lá pra fora? Vamos lá pra fora? Ai... Ai, que dor. Eu moro em Petrópolis. Hum, que delícia, Nuzimar. Petrópolis é a coisa mais linda. Parece que foi desenhada no dedo, né? Petrópolis. Eu entrei aí só uma vez na vida. Ô lugar lindo. Parece um pequeno paraíso. Parece não, né? É, um pequeno paraíso. Ai, gente do céu. Que dor. Olha aí. Que dia lindo, ó. Dia lindo. Vai ficar aqui, fora. Apesar de que lá dentro tá mais fresco do que aqui, viu? A Luana acabou de ir embora. Por isso que eu demorei entrar, porque a Luana tava indo embora. O dia tá lindo. O dia tá lindo, Nádia. Eu e o marido demos uma saídinha. Eu tô sem a minha ajudante. É, Mara Thelma. Nossa, tem tanto tempo que eu não tenho uma ajudante do lar, que eu nem sei mais o que que é isso. Tá lindo, Raquel. Olha. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu sou demais mole pra dor. Eu amo um paraceto. É, não, Sara Cristina. Eu evito, amor. Porque o meu fígado, ele já é prejudicado com silicone industrial, sabe? Que acumulou no fígado. Então, eu tenho que poupar ele o máximo que eu puder. Cacau, vem com problema mesmo. Nossa, é muito ruim. Sem nós, sim. Pois é, Delusa. Só se eu ficar nessa punheta, Delusa. Toda hora sai e entra de novo. Ei, Rosângela Oliveira. Rosângela de Oliveira. Boa tarde. Eu tô com a sacolinha de gelo. Agora eu tirei, mas eu tava com ela o tempo todo ali no pé. Aqui na Inglaterra tá nublado pra variar. É, Nádia dos Santos. Aí diz que tem muito disso, né? Muita terra da garoa. Mas eu já sou veinha. Eu tenho que ter ajuda. Eu também, Mara Thelma. Você acha que eu não tenho ajudante que é porque eu não quero? Bom, eu não tenho sorte. As poucos ajudantes que eu consegui encontrar aqui, eu mudei pra essa cidade aqui. E aí ficou longe demais. Não vale mais a pena ela vir aqui. É a Cláudia, né? E também, graças a Deus, né? Deus abençoou a vida dela. Porque hoje em dia ela trabalha, sim, na limpeza. Mas ela trabalha na limpeza do supermercado mais popular da Suíça, que é o Migro, né? Lindo, né, Sara Cristina? Vocês estão cansados de ver minha cara. Deixa vocês verem a paisagem. Ei, Maria Carlota. E aí... Nossa senhora, eu acho que a última pessoa que eu tive me ajudando no sentido literal aqui em casa... Nossa, nem lembro. Não tô falando das vezes que eu fui pro Brasil e que eu coloquei gente aqui pra manter a casa enquanto eu tava ausente, não, tá? Tô falando de ajudante comigo aqui mesmo. Ei, Rosineide Santos, tá boa? Chegou, Carol. Então, Carol, voltando ao assunto. Eu ri tanto quando você falou, ô, bicho burro, não é crista de cavalo, não. É crisna, é crina, crina de cavalo. Eu fiz xixi na calça de tanto rir. Aí eu sei, mais uma pro dicionário da Cacau. Mais uma pro dicionário da Cacau. Não, eu ri demais. É crista, é de galo, bicho burro. Pois é, Carol. Eu ri demais, Carol. Qual é que eu fiz xixi nas calças? Você me trata com carinho. Ô, Maria Carlota. E por que não te trataria com carinho, meu amor? Você é tão... Você é uma pessoa tão... Tão educada, tão... Tão íntegra, tão... Fina. Imagina, aqui eu só trato Isabela mal porque ela é, né? Ela é uma égua. E aí, já que ela é uma égua, eu sou uma jumenta. Cada um aqui tem a Cacau que merece. Você é toda fina, toda carinhosa. Eu sou carinhosa com você. Pra começar, olha o zap. Delusa, eu vou olhar. Tá lá na cozinha. Cacau, estou no intensivão. Estou seguindo as suas dicas. É, Marcinéia. Intensivão do Suavecide. Essa mulher está comigo há uns 13 anos. Mas o marido dela está doente. Daí estou te imitando, Cacau. Metendo o pau no seu... É, Martelma. Ele mata, minha burguesa querida. Tais bem, meu amor? Vamos limota. Cascar? Vamos cascar ali. Vamos lá pra Turquia. Oi, amor. Onde você vai? Amor, como sua vida ria? Pistoche e Ais. Nossa, limota do céu. Acabei de metir o pé contra o aquecedor do quarto, menina. Mas está doendo demais da conta. Com uma dor, Raquel. Meu pé está assim, latejando. Mas a gente vai vivendo com latejamento mesmo. Eu sofro nesse canal. Não, você sofre porque você caça. Você caça. Aqui é o seguinte. Cada um tem a cacauzinha que merece. Você gosta de me ferrar? Você me chama de véia, arregaçada, enrugada. Você fala da minha cirurgia de hemorroida. Então, você caça. Ah, o telefone está aqui. Ivo Crochê, boa tarde. Não, o pistacho acabou? Não, existe xandar. Lá você sai. Meninas, olha o joinha. Obrigada, Mara Thelma. Você hoje e eu ontem. A Flávia Simões também rebentou o dedinho, gente. Achei parecido com alguém que também se confunde. É música? Hoje é quinta-feira! Hoje é quinta-feira! Ah não, hoje é quinta-olha. Hoje é quinta-olha. Ah não, hoje é quinta-olha. Uai, gente, com o marido eternamente dentro de casa, parece que eu estou numa eterno sábado e domingo. Para mim, todo dia é sexto e sábado. Todo dia é final de semana. Uai, estou acostumada com o meu marido só final de semana dentro de casa. No máximo um dia no meio da semana. Agora sete dias na semana. Parece que eu estou vivendo um eterno final de semana. Cacau, eu estou aqui tentando parar de fumar. Não está sendo fácil, mas eu vou conseguir com fé em Deus. Eu já estou... Graças a Deus, Lucineide. Fica firme, amor. O pior já passou, né? Oito dias. O pior já passou. Fica firme, viu? Oi, Suji. Cacau tropeçou na vassoura. É na sua vassoura de bruxa que você esqueceu aqui, Limota. Tropecei. Você esqueceu o seu automóvel aqui, né? Sua vassoura de bruxa. E aí eu fui arrumar o quarto de visita. Tropecei. Tropecei no seu meio de transporte que você deixou lá. Sua éguinha. Você fica caçando. Eu vou... Está vendo, Maria Carlota? Cada um é tratado do jeito que merece. Né? Ou você não me bolina. Essa fica me bolinando. Eu racho nessa. Tem outro aqui. Daqui a pouco... Manda, Delusa. Alguém aceita um sorvetinho de pistache? JDS achados na reciclagem. Você estava, amor. Obrigada, Salinda. Você quer tirar o oi do meu sorvete, Sara Cristina? Adoro tudo que é de pistache. Gente, estou com uma vontade de fazer um bolo de travessa? Cacau, sabe se contabilidade é uma boa aí na Europa? A minha sobrinha está fazendo o técnico tipo o Pedro. Eu não sei o nome que vocês usam. Lere. Lere. Se puder perguntar ao Rogo, eu agradeço. É mais fácil perguntar para o Pedro. Porque o meu marido é alemão, né? Ele veio para a Suíça a trabalho. Né? Ele morta. Pode ser também. Ontem eu chupei... Quê? Sai fora, viu? Osmar, Thelma. Ontem eu chupei e lembrei do C. Sai para lá, dois. Vem, não. Sai para lá, doida. Sai de mim, bacaxi, que eu também leite. Sou hétero, viu? Ah, eu sei qual novela que você está falando. Ferrol, sumida. É a novela que a Cláudia Raia era uma... Como é que fala? Como é que fala o pobre quando ele fica rico? Ela colocava a cara dentro de uma bacia de gelo, não é isso? Eu acho que eu lembro qual novela que você está falando. Era a Cláudia Raia e a Carla... Aquela ex-mulher do sírio, o político. Como é que era o nome daquela mulher, gente? Eu deixei de ser fã dela por causa dos babaquices de negócio de política. Emergente! Isso! A Cláudia Raia era uma rica, emergente. Aí tudo ela queria comer as coisas só porque era chique. Pistache chique. Pistache é uma semente. Uhum. Emergente. Como é que era o nome da outra atriz mesmo? Carla. Linda. Maravilhosa. Linda. Ela teve câncer, né? É Ivani Mendonça. Ela teve... Patrícia... É, Patrícia Pilar. Desculpa, Carol. Isso mesmo. Patrícia Pilar. Linda. Ô, mulher linda, né, Carol? Ô, pudim de leite. Tudo bem? O povo tá chupando muito, em pleno inverno. É. Não, ainda vem lembrar de mim, viu, Zalimota? A Maratelma vai chupar e lembrar de mim. Sai fora, Maratelma. Eu nem chupo. Ó, eu mordo. Hum? Nem chupo. Eu mordo. Hum? Estou sofrendo. Tá, sabe? Por causa do meu sorvete? Ei, Raquel Rost. Delícia, Raquel. Pistache. Sorvete, Catau. Ah! Ah, você tá falando do sorvete. Ah, tá, Maratelma. Desculpa. Gente do céu. Eu queria tanto contar uma coisa pra você, mas não pode. Porque pra eu contar, eu tenho que mostrar. E não pode mostrar. Delícia, Raquel. Pistache. Eu não almoço, né, Carmen? Hum. Começou o que, Isabel? Você tá doida pra ver, né? Você tá doidinha pra ver, né? O limão tá. Eu vou te mostrar. Mas não adianta. Eu vou precisar de terapia. Eu vou precisar de terapia. Agora eu tenho certeza que eu vou precisar de terapia. Eu tô broxada mesmo. Cacau, você tem que estimular. Tô tentando. Não acontece nada. Tô tentando estimular. Tô tentando estimular. Maratelma. Minha musa inspiradora, Maratelma. Gastei... Quais cem franco com brinquedo. Sabe o que aconteceu, JDS? Eu postei a foto da Rocildo no Instagram. Ele falou assim que aquela postagem era... E que ele ia diminuir o meu alcance. Eu falei... Foda-se. Vai diminuir o alcance do que você quiser. Eu vou postar sim. Para as minhas jujú viúva. Solteira. Solterona. É, é, é. As casadas que o marido teve problema na próstata. As casadas que o marido tá passando por um momento difícil. Tá broxado. Vou postar sim. Pode diminuir o meu alcance. Tem problema não, seu corno. As mulheres ficam peladas. Rebolando a bunda lá, ó. Rebolando o bundão. Quase que dá pra você ver... O útero delas. Ele não diminui o alcance, não. Aí eu vou lá e mostro uma... Posto uma foto da Rocilda. Na... Essa foto não sei o que. Nós vamos diminuir seu alcance. Falei... Pode diminuir até o bilal do seu pai. Como é que eu vou postar? Eu vou. Eliane! Você tá fazendo unha? Eu fiz a minha... Onde você, ontem? Eu postei. Tá lá, Maria Priscila. Eu postei. Tem um creminho que eu uso diário. Eu vou comprar um pra mim e um pra você. Também tô precisando. Diz que ajuda. Ah... Ai, Carol, tô desistindo. Vou fazer terapia. Vou aceitar que dói menos. Não adianta, gente. Eu gosto do trem original. Verdade. Cheio de perfil de pornografia. Eles não tiram. Não tira visibilidade, Raquel. E tudo bombado de visibilidade e número de seguidores, viu? Ah, você fala na manicure? Eliane. Ei, Tiago Parker. Uai, você fala, nós é curiosa. Vou te mostrar, Maratelma. Eu vou te mostrar, Maratelma. Pera aí, Maratelma. Pera aí que eu vou te mandar agora. Pera aí. Pera aí. Fica aí. Pera aí. Olha pra paisagem. Olha pra paisagem ali, ó. É, Maria dos Anjos. Maratelma, pera aí que eu vou buscar. E aí eu vou fazer um videozinho e vou mostrar. Para as mais assanhadas aí do canal que tem o meu WhatsApp, só chama lá. Ei, pipoca. Vontade de comer pipoca? Oi, pê, uou. Oi, pê. Amém. 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 Vocês estão aí? Desculpa, viu, gente? É porque eu tô em câmera lenta. Eu vou deixar vocês olhando pra... Pra... É ruim demais... O que é ruim demais, Limota? Deve ser potente. O quê? O que que cê tá falando, Sapela? O Limoto, você já viu? Quem gostar do negão, lá vem o negão Cheio de paixão Ticatá, ticatá, ticatá Quem gostar do moreninho, quem gostar do branquinho Lourinho do Zóio Azuzinho Aqui a assanhada também quer ver Tem certeza, Suzy? Você tem certeza, Suzy? Olha lá Ai, mas eu... Não adianta não, viu, gente? Não adianta Ai, Cacau, é porque tem que... Como é que vocês falam que tem que fazer mesmo? Esqueci Espera aí Su... Olha meu filho mandando as notas do semestre dele aqui Vou mostrar pra vocês, espera aí Toma, Suzy, mandei Su João vê isso, fica com raiva de mim Você vai ver, viu, Suzy? O povo fala que tem que coisar Não adianta, não Tô broxada mesmo Nada, nada Nada, menino, não adianta Eu gosto do trem original Não gosto de brinquedo, nunca gostei Deixa eu ver as notas do meu filho aqui Mostrar pra vocês Ô, maravilha, ó O Pedro começou um novo ano, vocês sabem, né? Tá começando, vai começar agora em agosto Um novo ano de escola E já aumentou o salário de casa Nossa, filho, que maravilha Graças a Deus, né? Já melhorou um pouquinho, né? Vai soprar um pouquinho mais de dinheirinho pra você Estimular Estimular, é, Lenise O povo fala, ah, tem que estimular Ah, não adianta não, gente Não adianta não Já comprei três estimulador E não adianta não Eu gosto é do trem original mesmo Nem o original tá funcionando Que dirá estimulador Não é assanhamento É curiosidade Sempre assim Você quer que eu mande pra você? Eu não tenho WhatsApp Eu sou curiosa e agora Eu não posso mostrar Por mim eu mostraria, Nidia Simões Por mim eu mostraria Vocês sabem que eu não tenho tabu Nossa, gente Se tem uma coisa que eu não tenho Eu não tenho tabu Eu não gosto de promiscuidade Promiscuidade eu não gosto Por exemplo assim, ó Eu sou uma mulher casada, né? Sou casada Sou mãe de família Eu vou ter amante Vou ficar por aí com amantezinho Sabe? Aí eu não gosto Não curto Ah, Cacau, eu sou casada Eu tô amante Eu não tô falando do seu Eu tô falando de mim, né? Tô falando de mim Eu não acho bacana esse negócio O cara é casado E aí ele tem amante Casado e fica por aí De putaria Eu não curto essas coisas não, tá? Não acho isso legal Sabe? Aqueles casais que vão Pra... Pra... Pra swing Pra troca de casal Cada um faz da sua vida o que quiser Eu não gosto Eu não ficaria casada Com um homem Aliás, eu ficaria não Eu nem me casaria Com um homem Que me propusesse isso Porque pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Eu sou sistemática Eu sou uma pessoa esquisita Eu tenho um lado muito moderno Eu não tenho tabu Você pode conversar sobre tudo comigo Mas aí Tabu e promiscuidade Pra mim São duas coisas bem diferentes Eu não tenho tabu Mas eu não curto promiscuidade Promiscuidade eu não curto, tá? Né, Eloísa? E quando eu falo Eu falo de mim Pra mim Pra minha vida Eu não quero isso na minha vida Prefiro ficar solteira E aí O trem é meu Eu dou pra quem eu quiser A hora que eu quiser Do jeito que eu quiser Se eu sou solteira, né? Fico solteira Vou mandar, Raquel Desse jeito vai ficar muito mais fácil tudo Não vou nem ter que perguntar mais pra dinheiro Por causa que eu calculei Por causa que Que bonitinho, gente, ó Desse jeito vai ficar muito mais fácil tudo Né, né, Zaza? Tem que perguntar mais pra dinheiro Por causa que eu calculei Por causa que Vai ficar tudo mais fácil agora É Legal Graças a Deus, amor Parabéns, viu? Tá de parabéns como sempre Deus abençoe Vou aumentar o salário dele, gente, ó Ele ganha R$ 1.100 por mês Agora ele vai ganhar R$ 1.340 Cacau, o que é isso, hein? Real Multiplica por cinco Multiplica aí por cinco, tá? Ei, Maria José Esse aqui é o salarinho do Pedro Como aprendiz, né? Ele tá aprendendo a profissão Cada ano de escola São três anos Cada ano o salário dele aumenta Agora aumentou pra R$ 1.340 E em novembro Em novembro Vai aumentar pra R$ 1.950 Multiplica por cinco aí, tá? Ele está fazendo escola Ai, que dor De profissão Peraí Cadê a Raquel Roste? Alguém aí lembra do Quebra 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 o quê mesmo? Aquele vídeo de sacanagem Você ficou com medo, Maratelma? Eu não tenho medo não, Maratelma A hora que eu oi esse Eu falei Nossa, mãe, hein? Quebra ovo É tipo aquilo ali Eu comprei três cores Rosinha Moreninho E pretinho Falei, bora Bora colocar todas as fantasias Não adiantou nada Nada Não adiantou nada Olha assim e fala Que lindo É lindo Lindo Mas não adianta Não Não Despertou a Cinderela Cinderela Corrindo Dormindo Não despertou a Cinderela Não despertou a Cinderela A Rocilda Não a primeira A segunda Rocilda Que eu comprei Despertou a Cinderela Mas foi aquele Aquele despertar Assim, sabe? Que ela acordou Assim e falou Oh Onde estou? O que que aconteceu? Quanto tempo Eu estava dormindo? É? Então eu vou voltar a dormir Dormiu de novo Entendeu? Ela só deu uma acordadinha Básica assim E caiu no sono E caiu no sono de novo Aquela égua Maravilhosa Maravilhosa Maratelma Maravilhosa Não, eu recomendo Viu? Estou falando sério Eu recomendo Se vocês não tiver Igual eu Que já está Com as duas chuteiras Penduradas Eu não estou conseguindo Resolver o problema Não Não sei se é porque Eu estou muito ansiosa Né? Eu quero doida Doida para ir Para a minha Rocinha Doida para ficar Com meus bichinhos Lá no Brasil Doida para ver Né? Ela acordou Por um minuto E pegou no sono De novo, Leny Manda Eu estou com medo Trarei feedback Do vídeo Manda Eu estou com medo Você quer Você está doida Para ver Né, Isabel? Cacau do céu O que é aquilo? Eu carreguei Muito alto Aquele trem Não é para estimular Aquilo é para É, mas Né, Suzy? Não é dos maiores Não, viu, Suzy? Tem coisa Muito maior lá Tá? Aquele ali é um normalzinho Viu? É um normalzinho Tem uns trem lá Três vezes maior Eu não tenho companheiro Cacau É, pois é Mas eu tenho Mas, né? O Maratel Não é questão de ter Companheiro Não, menopausa Amor Ei, Wanderli Não é questão de ter Companheiro Não, amor A menopausa 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 Acabou com minha vida E aí eu já tinha Tirado o outro, né? A Rocila vai passar No raio-x? Passa, Leny E suguarda Falar O que é isso? Eu falo Minha boca Entendeu? É minha boca Para fazer eu feliz Deixa minha boca Quietinha aí Que eu não estou pedindo Sua boca emprestada Cacau Eu queria ver Mas eu estou com medo Pior que o Papai Noel É É É, Delusa Não, eu vou mandar Peraí Cadê a Raquel Rost Peraí Olha, tanta gente Querendo ver O WhatsApp está até falhando Envia novamente O WhatsApp está até falhando Pera, Isabel Que eu vou mandar para você Doida Depois não vê Olha, é só de brincadeira É de mentira, viu? Não é de verdade Não, não vale Não vale apaixonar não Viu, doida? É de mentira Parece de verdade Mas é de mentira, tá? A Flávia Simões também, gente Ó, arrebentou o dedinho O mesmo dedo meu, ó Flávia Simões Mandou a foto para mim Olha, o mesmo dedo meu, ó Mesma coisa que aconteceu comigo Aconteceu com a Flávia Simões Gente, isso está doendo Está assim, ó Eu estou aqui Meu dedinho está para cima aqui Está vendo, ó Ó, aqui, ó Mas está assim, ó Eu estou brincando com vocês aqui O trem está assim, ó Dói demais, Delusa Nossa, dói demais, Delusa Vou mandar para você, amor Pois vocês apagam, viu? Senão os maridos Vai proibir vocês de De falar comigo Isso aqui dá até morte Porque vai humilhar muito o marido Cacau, eu preciso ver essa coisa Maria precisa Eu achei que ela ia Uai, por mim eu mostrava Viu, Sara Cristina? Ó, amor Por mim eu mostrava, gente Por mim eu mostrava Mas não pode A Gigi Ela vai lá e denuncia o vídeo Viu? Essa psicopata Ela não dá sucesso Ela não dá paz na minha vida não Viu? Você é gordinha Mas você é Vontade de comer pipoca Cacau Manda para a Sapela Não, senão o noivo Traz Não, eu vou mandar Eu vou mandar para a Sapela Tadinha Vou mandar Mandei para a Delusa Meu Deus Se essa onda Pega Te machucar o dedo Misericórdia Nossa, Leny E a Flávia Simões Viu o meu vídeo Mandou para a minha A foto do pé dela Igualzinho o meu Valéria Batista Você viu, Delusa? Conta aí, Delusa O que você achou? Olha aqui Tem mais gente aqui Cacau, me manda Eu estou curiosa A Nidia A Nidia, Cacau Me manda Que eu estou curiosa Espera, Nidia Vou te mandar, amor Eu vendi milhões de Rocilda Agora eu vou vender Milhões de pipa Do Papai Noel Eu estou fazendo Reposição hormonal Pois é Eu não faço Vandarli Eu não faço Reposição, amor Assim Eu não fico muito Preocupada Porque meu marido Também, né Não está lá, né Meu marido também Está passando por uma Depois eu conto Para vocês Eu não escondo Nada de vocês Tá Mas tem coisa Que a gente Precisa Saber a hora Certa de falar Né Vocês sabem Que eu não escondo Nada de vocês Aqui Às vezes Determinadas coisas Eu conto assim Só por cima Sem entrar Sem entrar em muitos detalhes E tal Mas eu já contei Para vocês Que essa cirurgia Um exame Deu umas alterações E tal E a gente está Passando um Sustinho aí Viu? A gente está passando Um sustinho aí Mas Deus sabe De todas as coisas Está entregue Nas mãos de Deus Deus sabe Deus sabe De todas as coisas Gente Eu não gosto De sofrer Por antecedência Você viu Não Mas é aquele negócio Né Raquel Não é porque O forno É grande Não é porque A forma É grande Que você vai Enfiar ela Toda dentro Do forno Né Você pode usar Entendeu? Não é porque O saco Do papai noel É grande Que você vai Transbordar ele De presente Né? Cacau Eu vou contar Para o meu João As dores de barriga Que me estada a provocar Ele vai rir muito Não faz isso Não Suzy Suzy Ô João Ô João Deixa eu te falar João Deixa eu te contar Ô João Vem aqui Vem aqui João Marido da Suzy João Chega aqui Deixa eu te falar Não fica com raiva De mim não João Por favor Viu? É que no meu canal Tem muitas mulheres Viúvas Mulheres que não se casaram E que não tem um companheiro Mulheres É Divorciadas Que tomou pavor De homem Porque o ex-marido Era muito carrasco Então eu preciso ensinar Para essas mulheres Ah Nossa senhora João do céu Será que foi você Que deu um soco Aí na câmera Ai meu Deus João Não fica com raiva Não Sabe o que que é É porque tem muita mulher Ai meu Deus Não consigo ficar com o pé Para baixo Muita mulher Solteira Viúva Tico-tico No fubá Entendeu Igual a Isabela Assim ó Solteira Entendeu Ela precisa descobrir Que não precisa de um homem Para chamar de seu Conhece a música Mesmo que seja eu Aham Aham Um homem para chamar de seu Mesmo que seja eu Aham Aham Um homem para chamar Aí elas colocaram Essa música na cabeça E elas acham que tem que ser um homem Entende? Só que uma E um branquinho Não adianta Vou ter que fazer terapia Para aceitar a minha bruxura Porque o povo fala Ah tem que estimular Ai mais estimulador Do que isso aqui Gente Nossa senhora O trem estimula Ele esquenta Sabia? Cacau ele esquenta Esquenta Uma das modalidades Modalidade Que você aperta o botãozinho Ele esquenta No sentido literal Da palavra Ele esquenta Pano para Gigi Gigi vai correr E comprar Viu Maria José? Gigi vai correr E comprar Um de cada cor E dos maiores Viu? Dos maiores Que isso aqui é pequeno Para Gigi Eu vou lá Beijo Eu volto mais tarde Tá? Deixa eu ir ali Que o meu marido hoje Estou sentindo um pouquinho De dor na perna Eu vou lá Ver se eu cuido dele E ele cuida de mim E colocar um gelo Nesse dedo aqui Por isso eu gosto De pegar as lives Se precisar de corte Eu já vi tudo Que rolou Né Ana? Ana Deixa eu ir lá Beijo Porque aí se eu precisar De cortar Já está no final Tá bom? Fui Tchau amores Até depois Depois eu volto